Olá, pessoal! Como estão vocês? Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a nossa aula de inglês. Primeiro, vamos revelar quais patins podem ver. 1. Stripes. 2. Spots. 3. Wavy lines. 4. Zigzags. Open your activity book. Então, abram o livro de atividades. At page 10, please. Na página 10, por favor. E vamos realizar aqui essas atividades. What patterns can you see? Então, quais são os padrões que você pode ver, né? Então, vamos lá. Number 1. Look and read. Então, nós vamos olhar e ler. Circle the patterns you can see. E circular os padrões que você pode ver. Então, aqui, number 1. Já está pronto, né? Is done. Está pronto. Então, olha aqui, ó. Zigzags and wave lines. Não, né? Porque nós temos aqui, ó. Stripes and wave lines. Wave lines and stripes. Yes. Ó, mas já está circulado. Então, essa daqui está ok. Stripes and zigzags. Stripes, nós temos. Mas não tem a linha zigzag, né? Que é aquela que sobe e desce. Então, essa daqui é a correta. Vamos ver o number 2. Spots and stripes. Então, spots and stripes. Spots, yes. Nós temos, ó. Spots, que são pontos, né? Stripes. Não, né? Não temos linhas retas. Então, essa não está correta. Wave lines and spots. Wavelines and spots. Então, nós não temos a wave line. Que ela é mais tipo uma onda, ó. Wave lines. Então, essa daqui é zigzags and spots. Porque, olha, é o zigzags e sobe e desce, né? Zigzag and spots. Essa daqui que é a resposta correta que você vai fazer o círculo, tá? Zigzag and spots. Vamos ver aqui o number 3. Number 3, nós vemos aqui, ó. Wave lines and stripes. Wave lines, nós temos aqui, ó. Onduladas, né? Wave lines and stripes. Tem linha reta aqui? Não, né? Então, não é essa a resposta. Stripes and zigzags. Nós temos aqui, ó. Zigzags aqui, ó, né? Mas stripes, linha reta. No, zigzags and wave lines. Zigzag aqui, nós podemos ver, né? Zigzag and wave lines, ó. This is a wave line. Então, essa é a resposta que você vai circular, ok? Number 2, read and draw. Read, leia e desenhe. Então, nós vamos desenhar aqui nesses quadrados, né? Number 1, 2 and 3. Number 1, aqui está a instrução, né? Como que nós vamos desenhar aqui? Como que nós vamos criar esse padrão, né? Potters. Draw 4 green zigzags at the top. Então, nós vamos desenhar 4 zigzags aqui em cima, né? 4 linhas em forma de zigzag. Draw 6 red stripes under the zigzags. Então, nós vamos desenhar 6 red stripes, que são linhas retas, under the zigzags. Under e abaixo. Draw 2 purple spots under the stripes. Então, aqui nós vamos desenhar 2 pontos roxos embaixo das linhas que foram desenhadas under the stripes. Embaixo das linhas retas. Look, I draw 4 green zigzags. 1, 2, 3, 4. 6 red stripes under the zigzags. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 2 purple spots. 1, 2, under the stripes, né? Então, aqui, ó. E abaixo das linhas retas, ok? Let's see number 2. Draw a circle. Então, nós vamos desenhar aqui um círculo. Draw 9 blue spots in the circle. Então, nós vamos desenhar 9 spots in the circle. Draw 3 orange stripes next to the circle. Então, nós vamos fazer ao lado, né? Que é next to. Não é nem em cima e nem embaixo. Next to. Ao lado, ok? Look, draw a circle. Desenhei aqui um círculo. Draw 9 blue spots in the circle. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Draw 3 orange stripes next to the circle. Então, desenhei aqui, ó. 1, 2, 3 stripes, ok? Let's see number 3. Draw a big square. Então, nós vamos desenhar aqui um quadrado grande. Draw 7 yellow stripes in the square. Então, nós vamos desenhar 7 linhas dentro do quadrado, né? Draw 6 black wave lines between the stripes. Então, nós vamos desenhar 6 wave lines between the stripes. Entre, between, entre as linhas retas, ok? Look, draw a big square. Então, ó. Um grande, um quadrado, né? Draw 7 yellow stripes in the square. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Draw 6 black wave lines between the stripes, né? Então, aqui 7 yellow. Aqui é amarela, tá? E agora é draw 6 black wave lines. Então, são 6 linhas onduladas, né? Na cor preta. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, vocês desenham. E com certeza, o desenho de vocês vai ser beautiful, né? Bem melhor do que o da teacher. Com certeza. Então, tá. Mas esse aqui é para mostrar para vocês, né? Quais são os padrões que vocês vão utilizar. Ok? What patterns do you see? Quais são os padrões que você vê? E quais foram os padrões que você utilizou para desenhar, né? Então, show me later your drawing, ok? Me mostrem mais tarde o desenho que vocês fizeram. Well done. Acabamos. See you there. Bye.